E aí, família, mano? Beleza, velho? Eu quero aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um domingo de vídeo aqui no canal, como vocês estão vendo, meus lindos, mais um vídeo do Pokétibia, base lenda mais antigo aí, online, né, cara? Mais tempo online, se eu não me engano, né? Nosso querido Pokézarpicuno, tá bem da hora os vídeos aqui, velho. Hoje vai ser um vídeo diferente, mano. Hoje eu vou dar uma saída desse tutorial por hora, né, velho? Os vídeos, ultimamente, só tão sendo desse tutorial, tá ligado? Tá bem mais avançado, querendo ou não. Agora ele pede pra nós fazermos aí, querendo ou não, ter VIP, né, pra fazer o outro boost da Charizard, né? Deixar ele mais forte, treinamento e tal. Mas, hoje não vamos fazer isso, cara. Eu vou dar uma focada nas quests que tem lá nos portais da quest, né? Vamos tá fazendo algumas pra tá mostrando pra vocês, né? Eu quero, sei lá, mano, fazer até depois ali da Zepelin Charizard, depois da Ancient Metagross, as duas que eu já fiz, né? Então eu quero fazer até depois delas. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos uma depois dela, tá bom? Beleza, mano? Queria mandar um salve aqui pro nosso querido Hakari Kinji, né, mano? Tamo junto, meu lindo. Beleza, pai. Beleza, pai. Tamo junto. É nóis, né, velho? Vicky tá fazendo treinamento, se você precisar de um hit pra sair da tua gravação e fala que você fez esse tempo. Relaxa, meu querido. Deu bom, mano. É nóis aí, tá ligado? Muito obrigado ao apoio que realmente vocês estão dando, tá, guys? Aí na série, no canal, beleza? Realmente eu fico bastante, bastante feliz, tá? Então, obviamente, antes de começar o vídeo, você já deixa seu like aí, comenta e compartilha. Muito importante o seu compartilhamento. Muita gente compartilha. Obrigado a todos, né, velho? Guys, comentem o que vocês estão achando dos vídeos. É importante para a staff estar sabendo, né, mano? Comenta o que você acha que precisa chegar no game pra melhoria, tá ligado? Eu acho que deveria ter isso, deveria ter aquilo, deveria ajeitar isso no mobile, ajeitar isso no cliente do PC. Enfim, comentem aí embaixo que é bastante importante. E não se esqueça, cara, deixa seu like. Cara, eu tenho que pedir sempre. Você não deixa, não deixa. Para, 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 para. Não deixa seu like aí, na moral. Não esquece, beleza? Vamos bater um zinho inscrito. Tá perto. Let's go, let's do it. Ó, como vocês estão vendo aqui, deixa eu falar aqui, ó. Hi e desafios com o meu querido brother. E ele manda eu completar o treinamento da actualizada. Ou seja, não completei ainda. Então, vamos dar um pulo nisso daí por hora, né, cara? Vamos sair um vídeo com um pouco disso, beleza? Pra hoje nós estamos fazendo algumas quests aqui no terceiro andar, tá? Aí aqui, essa eu já fiz, tá, mano? É um Freepoint Quest, né? Que me deu aí 5 HD, 5 Notas Azul e 1 Arthstone. São quests bem simples mesmo, né? Pra galerinha iniciante. Aí tem a Tropes, a Magmortar, a Abisol, a Gengapauri. Aí tem essas duas que eu já fiz, né? Eu não fiz nenhuma dessas aqui. Nem essa, nem essa, tá ligado? Eu quero muito fazer pelo menos, mano. Acho que todas aqui não, né? Loucura, não. Loucura, pai. Loucura demais. Eu quero só passar dessa Ancient Metagross, né? Eu acho que tá bom fazer a Osho Watch e a Celebi. Ou a Cabana Darkrai. Pô, eu acho que seria da hora acabar na do Darkrai, né, velho? Pô, seria massa. Então, vamos lá fazer consideravelmente quests bem fáceis. Ah! Hard Quest, recomendado ter bike. Pô, pior que eu não tenho bike, né, mano? Eu pensei que eu ia ganhar uma bike, eu li ali. Caraca, mano. Vou ganhar uma bike, graças a Deus, pra correr mais rápido. Lembrando que o jogo tem que correr, né? Então tá bem bonitinho aí. Nós só passar correndo nessa giromba aqui mesmo. Tá dizendo que a Tropius Quest, eu vou ganhar um Tropius, mano? Sei, né? Começou agora para esse Dragon Knight do Neida, né, velho? Ah, tem um portal aqui. Eu acho que eu posso entrar nele. Vou entrar. Entrei. Eita! Eita! Vixe Maria, o que é isso aqui, irmão? Pera aí que eu tô com o Pokémon errado também, né, mano? Agora sim, eu tô com o Pokémon de gente. Cara, não sei, né? Realmente, eu não sei o que vocês acham. Mas pra mim, eu sempre vou falar no vídeo, mano. Não tem nenhum Pokémon que bate de frente com o meu Shiny Cineiro A. Com toda a certeza do mundo, ele é bem mais forte do que qualquer outro do meu Pokémon. Eu não sei se eu upando algum desses Pokémon que tá aqui, por exemplo. Da Charizard, é um deles, né? Não sei se eu upar ele, ele vai ficar interessante, vai ficar mais forte que ele, né, mano? Mas, velho, impossível, velho. O homem não toma dano. O homem é incrível, incrívelmente forte. Celebi chora na mão dele, tá ligado? Ó, bota ele pra dormir, pra se curar aí. Caraca, mano, eu não tenho um pai que matou uma bala, viu? A Quest é meio grande, né? Tem um Regiais aqui no final. É... Só derrotar ele. Bom, derrotei. Ganhei... Ah, Anciente Ruby, Bracelete do Regiais. Deixa eu pegar esse Anciente Ruby aqui, né, mano? Opa, salvou o jogo. Pega esse Bracelete do Regiais. Ah, é necessário pra ir pra Quest, ó. Tá ligado? E tá lá, mano. Loss. Win. Ganhamos aí um Tropius, tá ligado? Você já tem seis Pokémon na bag. Vamos dar uma olhadinha aqui no Pills. Deve ser um Pokémon Uau. Tá ligado? É aqui embaixo, né, mano? Aqui embaixo tem os meus Pokémon. Tá aqui, ó. Oxe, eu ganhei um Shiny Salamence, mano. E um Tropius. Caraca, um Shiny Salamence mais cem, guys. Ô, louco. Ô, louco. Não sabia. Mas tá aí. Ganhamos um Shiny Salamence. Deixa ele aí, né? Quero ele não. Vamos bater pra próxima, então. Essa só foi a primeira Quest, né? Essa é uma Quest realmente fácil se você já fez todo o tutorial, tá ligado? Então, se você chegou até aqui e não quer continuar um pouco o tutorial, mano, igual eu aqui fiz, né? Então, podemos dar uma paradinha, mano. Eita, calma aí, mano. Ó, um Mega Golem dito aqui, diabo é isso. Qual é essa Quest mesmo? É uma Magmortar, né? Provavelmente eu ganho um Shiny Magmortar, mano. Né? Eu pensei que ele ia ganhar só um Tropius, mas eu ganho um Shiny Salamence também. Que da hora. Não sabia, não. Não sabia, não, melhor. Não sabia, não. Eita, que diabo é isso aqui. Pera aí, deixa eu só ajeitar essas coisas aqui. Pronto, agora. Cadê, mano? Eita, labirinto. Era só o que eu não queria, né, mano? Tava demorando. Eu não ia ter um labirinto assim também. Ah, não, mano. Meu Jozo. Pera, vou matar tudo aqui na paz. Aí, tudo morrendo na paz. Beleza, calma. Pronto. Cara, é isso aqui de cima, mano. Nossa, Goiago. Como você é bom. Nossa, Goiago. Caraca, galera. Na moral, foi na cagada, tá, mano? Eu juro pra vocês. Eu não vi nenhum vídeo dessas quests, mano. Só tô fazendo, né? Beleza? Então, relevem, mano. Relevem tudo isso aí. Se vocês acham que eu realmente já fiz. Eu não fiz, mano. Primeira vez na vida. Primeira vez. Vamos ver se quer um labirinto de novo, mano. Ah, vai subir de novo, né? Não, não sobe não, pelo amor de Deus. Ah, subiu. Aqui, acabou. Acabou, acabou, acabou. Magmortar MVP. Vamos ver se ele é MVP mesmo. Não MVP nada, mano. Acho que ele tá tancando. É porque eu tô sem habilidade também, né, pai? Pera aí. Deixa eu bater revive aqui. Brota agora. É, agora eu tenho habilidade, mano. Agora eu só some. Tchau. Cadê o portal? Tá aqui. GG. WP. Ganhamos aí mais uma quest. Fizemos, né? Buffo. Tá lá, mano. Ganhamos mais premiação, né? Ganha sempre as mesmas coisas. Poção e tal. E foi teleportado pra nossa bag provavelmente o Magmortar ou o Shine Magmortar, né? Vamos dar uma olhada. Foi um... É, o Shine... Não, o Shine é outra bola porque eu tenho o Magmortar. Então tá bom. Beleza, então. Né? Velho, tá aí. Segunda quest feita, né? Do vídeo. Vamos pra terceira agora. O bagulho aqui não vai ter corte não, menor. Beleza? Que é a Bissol. Aí falta a do Genga, né, mano? Tem a do Genga também. A Bissol. Aqui deve ser uma quest muito boa pra você farmar, né? Até porque aqui é um dos farms muito bom. Ah, velho. É aqui. É essa quest que é... Que é de... Maluco, mano. Aí errei. Eu sabia, mano. Sabia que ia começar a ter quest desse jeito, tá ligado? Então se não é aquele primeiro, deve ser o do meio, mano. Vamos testar o do meio agora aqui, rapidinho. Cara, né? Na moral, esse quest de portal pra mim... Eu sou uma bosta. Vamos no meio. O meio é... Não acredito que é o da esquerda, mano. Caraca, acertamos, né, velho? Também acertamos aí, né, velho? Eu aposto como é o da esquerda, guys. De primeira, mano. De primeira. Vamos acertar de primeira, ó. Primeiro, ó. De primeira. Tá lá. Tá lá. Tá lá. De primeira. De primeira. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Mega Bissol. Caraca, olha o tanto de Mega Bissol aqui. Que brincadeira de malgosto é essa? Aí, tem só Mega, não. Tem só Mega, sim. Aí, não. Tem a Bissol normal. Caraca, menor. Olha o tanto de bicho. Vai fora. Vai fora, menor. Dá pra tacar a pokebola nesse bifar, mas é igual um condenado, né? Ah, mano. Não vai ser aqui em cima, né, velho? Peraí, deixa eu ir ali embaixo primeiro. Ô, loucura. Ô, loucura. Nossa senhora. É uma cruzilhadas. É encruzilhada, mano. Mas eu acho que é essa. Eu acho que é esse daqui. 100%, guys. Nossa. Mano, não me perguntem como, tá? É porque, sei lá, o bagulho tava sozinho. Acabou? 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 Tá lá? Tá lá. Você ganhou uma Bissol. E ganhei mais dinheiro. Meu Deus, o jogo gosta de dar dinheiro, hein, mano? Vamos guardar esse jeito. Tá tudo na minha bag aqui. Uma revive pra nós. Esse aqui também tá na minha bag. Peraí, vamos dar uma olhada. É nesse daqui de baixo, ó. Tá lá, mano. Mega Glalie! E o Abissol! Ai, tá dando premiações diferentes, cara. Logo vi, né? Por isso que eu ganhei aquele Shiny Salamence. Ganhei o Mega Glalie mais 100. Agora vamos para a última quest antes de chegar nas outras duas que eu já fiz, obviamente, né, velho? Que é essa daqui, a Cash Genga. Alô, meu Deus do céu. Do meio do nada aqui tem um bocado de Genga aqui. Genga Power, né, mano? Não é a Cash Genga normal. É uma Genga Power. Eita, como é Pokémon? Não tem Pokémon aqui, meu filho. Imagina um Farm aqui. Farm não, XP. Meu amigo! Mano, em qualquer outra base, se você ver uma quantidade absurda de Pokémon igual a essa daqui, você fica feliz, tá ligado? Né? Aqui, realmente, inicialmente, você não ganha quase nada de XP, né? Agora, no caso, no meu nível. Mas eu acho que no início aí, Genga Power. Tá lá, mano. Feita. Quest bem fácil. Bom, quest muito fácil, tá ligado? Não é bem fácil, não é? Ela é muito fácil. Foi a quest mais fácil que eu fiz, eu acho. Com toda a certeza do mundo, essa aqui foi a mais fácil que eu fiz, mano. Vai, eu não tô nem mais em Battle, mano. Nem tem mais Genga aqui, irmão. Me teleporta. Ah, velho. Vai tá aquele... Oxi! Eu ganhei um Outfit! Caraca, mano. Mano, eu tô... Tô parecendo uma bestada falando sozinho. Mas olha o Outfit que eu ganhei depois que eu cliquei aqui, mano. Ah, clicando de novo eu me teleporto, velho. Que da hora, mano. Ganhei um Outfitzinho de palhaço. Eu ganhei Pokémon. Ganhei um Dito. E o Genga. Ó, ganhei um Dito mais 100. Ah, tá bom, tá bom. Conhecendo, né, guys? Conhecendo, mano. Vamos fazer mais uma? Né? Eu acho que agora é a última que eu disse que eu ia fazer. A do Sneave, Oshelot e Tepig. Meu Deus, cara. Ó, eu entrando nesse portal sem querer. É Sneave, Oshelot e Tepig, né? Então, vamos lá. Que é a próxima do Zepelin e do Anciente, né? Que eu já fiz elas. Como é que é pra fazer isso aqui? Ahn... O que é isso, mano? Você precisa de 200 TD? Caraca, mano. Ó, pera aí. Eu não tenho 200 TD comigo. Pegar, mano. Eu guardei, guys. Porque tinha muito dinheiro, tá ligado? Não vale a pena eu ficar com esse dinheiro todo na bag, mano. Deixa eu botar aqui 100 aqui. Então, pronto. Bora. Agora, o que é aquilo ali, mano? Tem uma lista imensa que eu cliquei e nem li. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá pra ler, no caso, né, velho? Anciente Metacor. O que é que é isso? O que é isso? Acho que as premiações você pode ganhar. Muito provavelmente, né? Ou não. Sei lá, mano. Partiu, partiu. Vai, clica aqui. Tá inscrito com sucesso. Contei 3 plays. Ah, preciso de 3 crânio, mano. Pra fazer essa quest. Aí é brincadeira, mano. Vamos fazer a célebre aqui. Será que dá? Eu acho que nem dá pra fazer a célebre, tá, mano? Eu só entrei aqui e acho que nem dá pra fazer ela. Cara, esses gangas andando assim. Pô, na moral, mano. Não é somente no Zap Kuno que eu vejo, não. Tem outros games que tem mega ganga. Cara, esse aqui é muito... Sei lá, é loucura, né, velho? Muito feio. Velho, não há nada com o game, né, velho? Porque, sei lá. Olha esses bichos, velho. Dá medo. Puxa andando desse jeito aí. Pra cima de tudo. Imagina tu a noite andando e vem um bicho andando de jeito aí pra tu. Ah, maluco, mano. Vamos lá fazer essa quest célebre aqui. Parece uma quest grande, né? Quest célebre ou é mil? Nem lembro mais, mano. Que é a célebre? Niste Mime. Tem Niste Mime na quest célebre. Vai vendo, velho. Vai vendo, pai. Corre, corre. Quero só correr, quero só passar. Nossa, eu gostei desse outfit. Que beautiful. Beautiful girl. Beautiful. Outro é Atran, cara. Outro é Atran. Acho que eu já derrotei. Vixe Maria, vixe Maria. Pera aí, eu acho que não tem mais Pokémon, não. Corre, 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 corre. Tem um portal. Eita, tem Pokémon sim. Ah, nada me dá dano aqui não. Beleza, beleza. Tem um portal lá no fundo, mano. Ah, eu acho que... Ah, não preciso derrotar nada, não. Preciso que precisava. Eita, que caixinha mais romana, hein? Grandinha. Um pouco. Ou não? Cara, eu tô só seguindo o meu rumo aqui. Eu tô matando nada. O meu Pokémon não morre. Ele é um deus. Aqui. E agora? O que é que tem aqui? Olha o célebre. É um Katerpie, mano. Katerpie MVP foi foda, cara. Na moral. Caraca, ele me mata, moleque. Olha a vida do meu esterol aí, amarela. Acabou, né? Ah, tá. Tá lá, quest célebre feita. Ganhamos um célebre. Muito provavelmente ganhamos um célebre, né? É possível, né? Ter feito ela e não ter ganhado um célebre. Primeiro lenda que ganha, né, velho? Fazendo as quests. Verdade, agora parou pra ver. Tá aí, ó. Celebre, mano. Né? Fora isso. Fala o célebre, né? Ganhamos o Dito. Aqui, ó. Dito. Ganhamos um Gengapower nas quests. Ganhamos um Mega Glalie. Um Abisol. Um Magmortar. O Shining Salamence. E um Tropius, cara. Olha isso, mano. Tá ligado? Uma quantidade muito grande de Pokémon. Então é com isso que nós vamos encerrar esse vídeo, né, velho? Pô, eu queria... Depois eu vou arranjar duas pessoas. Pra lá ver como é que faz aquela, né? Do Watch & Watch, Tepig e o Sniff, né? Então vamos dar uma olhada depois. Espero que vocês tenham curtido, né, mano? Saímos um pouco aí, querendo ou não, desse rumo de tutorial pra fazer essas quests iniciais que já era pra nós ter feito vários tempos, né? Mas foi da hora, seguindo o tutorial. Então ficou nisso aí. Guys, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo. Tamo junto aí, Hakari e Kinji. Muito obrigado pela oferecer ajuda, cara. Talvez depois eu, você e mais outra pessoa podemos estar fazendo aquela quest, né, cara? Que precisa de três. Tá bom? Então é isso. Um abraço a todos vocês. Mais um vídeo Pokézarp. E com o Nespresso que vocês tenham curtido. Um bom final de semana a todos. E um bom início de semana. Tchau, tchau. Valeu. E... Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.